Opa, antes de começar o vídeo aqui né, vamos falar da nossa antena hoje, penetra, aí tem uma, vou explicar a antena como que ela é né, a construção, e depois vamos ter um vídeo aí de alguns amigos radioamadores já operando ela aí, tá bom, no caso aí nosso amigo aí o PU2 UTX, é Papa Uniforme 2 Uniforme Tango X-Ray, muito obrigado aí Alberto, ele fez umas chamadas de HT, depois passou pra rádio móvel aí, tá bom, só que ele tá numa zona de buraco aí, mas ainda bem que tá chegando bem aí. Valeu aí, um abraço e bom vídeo pra todo mundo aí, vai ter explicação da antena, depois umas chamadas de rádio aí, abraço pra todo mundo aí. Olá, bem-vindos ao canal aqui, muito obrigado por seguir nosso canal aqui, deixa seus comentários aí, de onde você ouve a gente aí, vê os nossos vídeos, e que rádio que opera aqui, temos uma antena aqui que suporta até 200 watts né, uma antena dual band, é um efeito guarda-chuva, meu conector aqui ó, e ela tem próximo de 90 centímetros, é uma antena dual band, tecnologia nossa aqui né, ela se chama penetra, que porque penetra em qualquer lugar, e recebe sinal de qualquer lugar, esse cabo aqui a gente tá ligando ele no HT aqui também, pra fazer um teste né, um HT com 1 watt, então antena aqui ó, cano de PVC, tecnologia nossa, dual band tá, vai com suporte de aço aqui ó, de aço zincado, base de alumínio, e vai adaptado aqui pra você ligar num aço de TV ó, aí você coloca a altura que você quiser, estamos aqui baixo, mas o terreno é alto aqui né, aqui é o lado de diadema aqui, represa Billings, e esse cabo aqui tá com cabo de 20 metros né, tá aqui ó, ligado num rádio aqui ó, 9R Plus, com 1 watt em, a gente vai ver aqui ó, a gente vai ver aqui ó, TX Power ó, 1 Watt, Aceitei né ó, 1 Watt, dou um exit, e tô acionando duas repetidoras com 1 Watt, aqui tem um outro HT ó, esse aqui é o 9R Plus, ligado na nossa antena aqui também, dual band tá, pra você ter ideia de onde eu tô aqui, ele tá com 10 Watt, você não consegue acionar a repetidora, esse tá com 1 Watt, vamos ver hein ó, vou apertar o PDT na primeira repetidora sem subtom ó, conectou ó, tá vendo ó, esse aqui é um rádio tipo pai de santo, ele recebe mais um, aciona a repetidora pela distância, e aqui vamos trocar de frequência ó, se eu trocar outra repetidora ó, essa tá com subtom né, já foi gravado ó, e ele também recebe ó, talvez se tivesse um terreno mais alto eu consiga acionar a repetidora, e essa repetidora debaixo da Rancho da Amizade, ele até aciona aqui com um Watt daqui da região, mas a outra aqui, não sei onde ela está, sem chance, tá bom? Ó, aciona novamente, e ó, vou sair dela aqui agora, o pessoal começa a me xingar aqui, muito legal né, então se você precisa de uma antena Dual Band, temos duas versões tá, temos a prova de ligar diretamente no HT aqui, e temos nossas versões, para uso fixo aliás, na verdade são quatro versões de antenas tá, essa tá ligada a nossa antena nova, penetra, que é essa daqui ó, a gente vende bastante, tem outra mais compacta aqui, que é uma Dual Band também, mas aí é outro vídeo, outra história, ó, somos uma empresa de engenharia, projeto 100% nacional aqui tá ó, também com protetor de água aqui, ela vai com a haste aqui, para completar Dual Band, ela responde VHF e OHF, um abraço e muito obrigado hein, estamos juntos aí, valeu! Positivo companheiro, boa noite, um abraço, pela oportunidade, por aqui é Papo Uniforme 2, Uniforme Tango XG, no QRI Alberto, eu opero, eh, base portátil aqui, por Osasco, em São Paulo, fazendo um teste de equipamento aqui, de antena, uma antena, projetada pelo, meu amigo engenheiro de telecomunicações, expedito da Sergtec, tá ouvindo vocês aqui, então minha liberdade de adentrar, pra verificar aí, o funcionamento da antena, ok? P2 Mike, Oscar Mike, P2 Uniforme Tango XG, P2 Kilo, P2 Echo Repeater, Positivo Alberto, P2 UTX, né? aí por Osasco, hein? Seja bem-vindo, boa noite João, 473, hein? Eu nem entendi a marca da tua antena aí, rapaz, Você tá projetado aí por um amigo seu aí, que tipo de antena que é? Depois você comenta, hein? É uma antena base, né? Você tá base aí. Eu tô operando portátil, tô com um HTzinho aqui, 16 canais da Paul Fing. Tá com três válvulas, tá só uma repetidora de gás, que tá linkada aí com vocês, com a cantaria. Tá bom? Eu vou deixar lá com o César, pra te complementar aí, tá bom? Ok, positivo. Obrigado, meu dois Mike e Oscar Mike. Boa noite pra vocês dois. Obrigado pela atenção. Agora voltei pra... Voltei para o base aqui, ver se melhorou. PY2, Kilo, Romeu Bravo, repetidor urbana, subton 67, São Paulo, capital. O base já dá uma potência maior, né? Você tá em Osasco. Osasco, com relação a Catareira. Eu acho que a traca passa aí, né? Você recebe ela com o sinal cheio aí, ou... Roberto, e qual potência você tá usando aí? HOPPA, YENTI, 2, Kilo, HOPPA, ICO, repeater. O Zetista, P2 Mike, Oscar Mike, P2 UTX. Agora eu tô operando com 15 watts, tá? Anteriormente eu tava operando com a potência do HT, então acho que se eu já tá dando uns 3, 4 watts, né? Tá bom? Acho que agora fica mais presente o áudio aí pra vocês, né? Ok? Eu tô operando com uma antena, ela se chama, um projeto novo do meu amigo Expedito, da CERCTEC. É uma empresa nacional, meu amigo tem 11 anos de experiência e projetou essa antena baseada nas antenas norte-americanas chamadas Cell Wave. Uma antena especial aqui, a gente tá fazendo os primeiros testes aí, em primeira mão. Positivo, P2 Mike, Oscar Mike, P2 UTX. Ok, TKS, o uniforme é 2, o uniforme é 3, o xingu de retorno. Primeiramente também agradecendo aos mantenedores a oportunidade de manter aí essa belíssima repetitura que chega muito forte aqui pra mim. Eu me encontro aqui numa localidade de baixa altitude aqui em Osasco, mas muito satisfeito. O HL tem me trazido grandes alegrias aí de volta, né? Voltando no rádio também depois de muitos anos. E aí tava em busca, pensando o sistema irradiante aqui. E aí veio a proposta desse meu amigo, que é meu amigo pessoal também. E eu achei muito interessante, assim, a questão do desenvolvimento de um produto genuinamente nacional, com alta tecnologia, né? Com empenho, pesquisa, desenvolvimento, análise, né? Ele é muito criterioso com a pesquisa, com a análise do produto, né? Ela é uma antena toda blindada, não entra água, pequena, fácil de instalar. Ele fez uma tiragem que já esgotou. Então vale a pena, assim, eu acho que tudo que é bom tem que ser falado, né? Ainda mais pro nosso hobby, ainda mais nesses tempos, né? Que a indústria nacional tem que ser valorizada. Eu acho que tudo que é bom deve ser falado, né? Ok? P.O.2, Mike e Oscar Mike. A palavra é P.O.2, UTX. P.O.2, OSCAR, Quebec e Delta, boa noite. P.O.2, UTX. Boas companhias aí, ok? Só despedir. Obrigado você, César. Obrigado você, Maurício, pela contestação. É um prazer falar com vocês. Também tô de volta no rádio depois de muitos anos aí. Fico muito em escuta, porque trabalho bastante aqui, mas... De vez em quando voltei a adentrar. Depois que instalei a antena nova aqui, é melhor ainda. Ok? Vamos só receber P.O.2, OSCAR, Quebec e Delta, a palavra é P.O.2, UTX. Tem bastante coisa aqui. Analisador aqui, ó. Site master aqui, ó. Do cabo da RG58. É, tem bastante coisinha aqui pra fuçar aqui, ó. Tô vendo aqui a antena nova. Nova do meu nível engenheiro. Doutor Expedito da SergTech. O modelo da antena é a Penetra. Vamos ver como é que eu transfero o áudio. O Papa Uniforme 2, o Uniforme tem um segundo. Roberto Barra de Osasco. Vamos ver como é que o autor da antena consegue meu nível. Fogo OK. Você deve estar num ponto bom, né, rapaz? Tem amigo aí de Bauru que não consegue atracar a garça, viu? Mesmo com a antena de autoganha, hein? Você tá aí com uma... Qual que é a antena que você repostou? Qual que é a antena que você tá aí, ô... Conta Yankee, 2 Kilo. Conta Eco. É... O que é a antena que você tá aí, ô... O que é a antena que você tá aí, ô... Já fez uns testes com ela aí, atracou nos repetidores aí... De longe aí, já fez uns testes? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.